Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso último painel da Escola de Verão, o Processamento de Imagens e Visão Computacional Aplicada a Questões Pertinentes ao Comitê Brasileiro de Iluminação, o CIE Brasil. Tenho a alegria de convidar aqui o professor Leandro Fernandes, que vai mediar o nosso painel. O professor Leandro, obviamente, é professor credenciado aqui do nosso programa de pós-graduação do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Ele é bolsista de produtividade CNPq, ele é jovem cientista do nosso estado da FAPEG, já foi o ganhador do Prêmio Inventor da Petrobras e já atuou também no Comitê Técnico da CIE Brasil. Gostaria também de convidar para esse painel a doutora Iaquira Culseiro, ela é doutora em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, pesquisadora do Inmetro desde 1997, atua na presidência do Comitê Brasileiro de Iluminação e da Comissão Internacional de Iluminação. Também vão participar desse painel o doutor Tiago Menegoto, com doutorado em Microeletrônica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pesquisador tecnologista do Inmetro, membro da Divisão 2 da Comissão Internacional de Iluminação, que trata da medição de luz e radiação. Também é secretário executivo do Comitê Brasileiro da CIE. Por último, a doutora Ana Alvarenga, doutora em Física do Estado Sólido pela USP, com cotutela em Argonha, nos Estados Unidos, e é desde 2008 pesquisadora da Divisão de Metrologia Óptica do Inmetro e coordenadora da Divisão 1 Visão e Coa do CIE Brasil. Então eu deixo vocês agora com o painel, o professor Leandro vai conduzir, peço que vocês coloquem as perguntas aqui no chat. Como vão ter vários temas, conforme vocês forem fazendo as perguntas, eu vou trazendo aqui na tela as perguntas, para a gente poder interagir junto com os pesquisadores. Um ótimo painel. Obrigado, Marcos, e boa noite a todos e todas que estão acompanhando o painel. Inicialmente quero agradecer a presença dos convidados, a doutora Iakira Conselho, a doutora Ana Paula Alvarenga, doutor Tiago Menegoto, muito obrigado por aceitar o convite, acho que vai ser um bate-papo bem legal, assim, e para iniciar esse bate-papo, queria que vocês explicassem uma coisa, para introduzir para a audiência, né, mas o que é afinal o CIE e o que é a CIE Brasil? Tiago, você quer falar? Pode? Pode ir lá. Bem, o CIE é uma comissão internacional de iluminação, né, ela começou como uma comissão internacional de fotometria, e ela é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Viena, na Áustria. Ela tem, assim, alguns objetivos que estão relacionados a estudo e também trabalhos relacionados à medição de luz. e é um fórum internacional, né, ser um fórum internacional para discussão de todos os assuntos relacionados à ciência, à tecnologia também, né, desenvolver normas e procedimentos, orientar na aplicação de princípios e procedimentos, desenvolvimento de normas nas áreas de luz e iluminação, e, assim, ela publica documentos técnicos nessa área, ela tem algumas divisões técnicas que, assim, trabalham em áreas pertinentes à iluminação, uma delas é a divisão 1, que é a divisão que a Ana coordena, que é na parte de cor, visão e cor, divisão 2 na parte de luz e radiação, e outras divisões relacionadas à iluminação, e a divisão 8, que é a que você coordena, que é a tecnologia de imagens. O CIE Brasil, ele é um comitê nacional relacionado à Comissão Internacional de Iluminação. Existem várias formas de se... de estar ligado à Comissão Internacional de Iluminação, uma delas é ser um comitê nacional, e o Brasil tem um comitê nacional, é o único comitê nacional da América Latina. Eu acho que é da América Latina, né, Tiago? Acho que sim. O outro comitê nacional que a gente tem nas Américas é nos Estados Unidos, e, assim, a gente, no comitê nacional, a gente tem coordenadores das divisões técnicas, que são os representantes do Brasil nas divisões técnicas internacionais da Comissão Internacional de Iluminação. A gente tem algumas vantagens de ser um comitê nacional, uma delas é, assim, ter um desconto na compra das publicações técnicas da CIE, da Comissão Internacional de Iluminação. A Comissão Internacional de Iluminação, ela é super reconhecida, ela é super reconhecida por várias instituições na área de mitologia, por exemplo, ela é reconhecida pelo Birol Internacional de Pesas e Medidas, e, assim, eles já fazem um trabalho até com o pessoal dos Institutos Nacionais de Metrologia. Muita gente de empresas e de Institutos Nacionais de Metrologia participam das divisões internacionais da CIE. Então, assim, é importante que a gente trabalhe o estado da arte nessa área de iluminação, que é importante para o pessoal do Inmetro e de outras instituições nacionais e internacionais. Eu não sei se deu para entender, assim, se eu fui clara, se eu não fui por favor, é só perguntar. Não, acho que foi claríssima. Vou motivar aqui uma discussão, né, uma próxima pergunta, para tentar trazer mais próximo da pessoa do dia a dia, né, a importância da CIE, e também trazer para o estudante de pós-graduação o porquê que é interessante estar a par dos trabalhos, né. A pergunta é, que tipo de impacto tem o trabalho CIE no mundo, né, como afeta até chegar num cidadão, né, e como esse impacto pode estar relacionado com pesquisas de pós-graduação? Quero dizer que eu tente um pouco? Tá. Não, então, eu ia só dizer que a CIE, ela tem um paralelo com as organizações internacionais de normalização, como, por exemplo, a ISO e a IEC, né. Então, ela também, como ela também, um tipo de documento que ela produz são normas, né. Então, a primeira parte, assim, que seria a aplicação no dia a dia, né, é pensar que a gente tem na área de iluminação, né, e nas áreas de interesse da CIE, que são muitas da área de iluminação, então a gente tem, por exemplo, a questão da iluminação ambiente e também a iluminação exterior e de sinalização e transporte, né. Então, essas são áreas muito aplicadas e que a gente consegue ver imediatamente qual é a aplicação de um procedimento, de um documento técnico elaborado pela CIE. Então, ele pode dar recomendações sobre como é uma maneira mais adequada de montar um sistema de iluminação, por exemplo. E outros documentos são mais voltados para a parte de medição, né. Muitos dos documentos, por exemplo, da Divisão 2, que é a Medição de Física de Luz e Radiação, eles são muito voltados para a questão de medição de radiação, tanto visível quanto ultravioleta, quanto UVC e toda essa questão nessa parte, né. E tem também a parte de fotobiologia e fotoquímica, né, por exemplo, que é quando tu estuda o efeito da radiação sobre tecido biológico e todos esses efeitos, né. Então, ela publica, muitas vezes são conjuntos de dados, outras vezes são equações que descrevem, né, e são documentos muito detalhados, porque eles são produzidos por especialistas na área. Eu não sei se faltou, eu acho que tinha uma outra pergunta, né. Ah, o complemento, né, que isso realmente é como afeta o cidadão, né, a pessoa na ponta da cadeia. E trazendo para o universo, de uma pós-graduação, como um estudante de pós-graduação, por que ele poderia estar interessado, né, no que a CIE faz, né, e tem a oferecer? Sim, a CIE normalmente, ela tem, ela tem uma interessante, no meu ponto de vista, oportunidades interessantes dos estudantes, deles começarem a se inserir em comitês técnicos que discutem documentos, que depois vão virar, podem virar procedimentos, podem eventualmente até virar normas no futuro, entendeu? Então, ele é uma importante ferramenta, assim, que ali o estudante, ele pode começar a se inserir, contribuir para essa comunidade. Hoje está muito mais fácil do que já foi no passado, no passado não muito distante, né, no passado não muito distante, todas as reuniões que da CIE, dos comitês técnicos, né, e elas eram presenciais, né. Deixa eu só comentar uma questão, talvez, que é o seguinte, ó, cada uma das divisões que a Iaquira comentou, elas são divididas em comitês técnicos, e esses comitês técnicos, eles tratam de produzir, de elaborar um produto, e o produto deles normalmente é um um technical report, né, ou uma norma, um standard, ou um technical note, aí, uma nota técnica. E cada um desses documentos, eles congregam muita informação ali sobre aquilo que, e a informação que é consenso, na verdade, entre muitos especialistas. E antes daquele documento ser publicado, ele é, ele passa por uma revisão por, que pode ser feita por todos os mais de 30 comitês nacionais que votam pela aprovação ou não daquele documento. Então, ele realmente é o estado da arte daquele assunto. Então, a participação, e daí esse TC é o que desenvolve o trabalho. E eu acredito que, mesmo os estudantes, conforme eles vão desenvolvendo suas pesquisas, eles têm uma oportunidade de interagir e de ir nesses TC's e descobrir pontos que são importantes talvez para o campo de pesquisa deles. E talvez pontos que eles possam contribuir com a pesquisa deles. Aí tem também, por exemplo, essa divisão 8, né, que é de tecnologia de imagem, né, que ela é voltada realmente para elaborar guias, normas que tratam de aspectos ópticos e visuais, né, da questão do processamento e reprodução de imagens. Eu acho que eu, talvez o Leandro consiga falar mais sobre essa divisão, mas é assim que eu entendo, que ele pode contribuir, né, os estudantes podem contribuir para as divisões. Minha atuação hoje, né, na CIE é na divisão 8, mas eu vou puxar para um outro lado. A minha primeira interação com a CIE foi junto à divisão 1, participando de um desses comitês técnicos, que, nesse comitê, o objetivo era fazer um apanhado do estado da arte, de técnicas para aprimoramento de imagens para... Bem, é color bind, né, em português, na tradução, chuvas e daltônicos. Então, formas de aprimorar imagens para daltônicos, né, e que isso serviço, tem diferentes naturezas de aprimoramento dessas imagens. Então, nós categorizamos as técnicas de acordo com a natureza e, no estudo feito ao longo de... Acho que foram dois ou três anos de funcionamento desse comitê, indicamos em qual cenário o tipo de técnica era mais adequado. Isso está tudo relatado num técnico report, né, que está disponível lá para ser consultado pela indústria, pelo pesquisador, e foi uma experiência bem legal, assim. Eu era um recém-doutor, né, que era concluído o doutorado há pouquíssimo tempo, e veio lá um convite, né, por ter tido algumas publicações na área ao longo do doutorado, veio o convite para participar. Eu não sabia, na época, que não precisava ser a partir de um convite, né, você pode ir na lista de comitês técnicos e se candidatar a participar, né, e o pessoal, pelo menos, da participação que eu tive, foi um pessoal bem receptivo, assim, bem legal. Acho que é uma boa experiência para quem está estudando a qualquer aspecto, seja em visão computacional ou processamento de imagens, acho que vai encontrar um comitê técnico para interagir lá na CIE. Eu falei dessas duas áreas porque são as áreas que eu atuo com pesquisa, tem várias outras coisas em que o pessoal da física, da engenharia, também pode atuar para restringir o meu domínio de conhecimento. Bem, nós conversamos recentemente sobre a dinâmica do painel, e foi na segunda-feira, e nessa conversa vocês comentaram coisas bem interessantes relacionadas às questões de iluminação envolvendo cidades inteligentes. E uma boa parte do nosso corpo de alunos, na IAUNAS, trabalha com alguma coisa voltada às cidades inteligentes. A boa parte desses estudantes está focada em questões de otimização, mobilidade urbana, alocação de recursos, não sei dizer quantos estariam a par da importância da iluminação nesse contexto. Se puderem comentar aí um pouco de como a CIE atua nessa proposta de normas e tudo mais, acho que vai ser bem interessante para os nossos alunos. Tiago, você está dentro da divisão 2, não está? E também da divisão 3 e 4, que eles fazem... Assim, você quer falar? Tiago, fala, porque está dentro... Não, fala antes, depois a gente... Se precisar. essa parte de iluminação está totalmente integrada nessa questão da cidade inteligente. A iluminação, por exemplo, São Paulo tem uns 600 pontos, 600 mil pontos de luz. Então, acho que as cidades precisam também ter essa parte da iluminação inteligente. hoje já tem tudo com LED, essas luminárias LED, que proporciona essa questão de você ter um gerenciamento do sistema de iluminação de uma cidade. Então, isso integrando em todas as outras questões relacionadas a você ter uma cidade inteligente, por exemplo, a ideia é você muitas vezes otimizar a questão da iluminação pública o máximo possível, com sensores, você gerenciar essa iluminação, colocando iluminação em locais que realmente sejam necessários, iluminar no local necessário. Às vezes, você não tem ninguém, não precisa daquela iluminação daquela forma, então, você tem outra forma de você fazer iluminação em que você possa otimizar a energia ali naquele espaço. Então, assim, e a CIE, ela trabalha com essas empresas de iluminação, geralmente, as empresas, elas participam, representando as empresas, participam dos comitês técnicos da CIE. muitas empresas de iluminação, quando eu fui em reuniões, eles estavam lá em peso, porque eles participavam desses comitês técnicos até para discutir algumas questões que eram importantes para eles no momento que eles estavam fazendo, por exemplo, algum tipo de novas luminárias ou mesmo protótipos dessas luminárias ou avaliando a aplicação das luminárias que eles estavam desenvolvendo. Então, assim, nessa parte, eu acho que além da CIE, além da questão da CIE, tem uma parte de metrologia também, que é importante nessa questão de iluminação. O pessoal do Inmetro, ele trabalha com essa parte de iluminação, eles fazem ensaios de luminárias, LED, outros tipos de luminárias, trabalham com protótipos dessas luminárias lá no Inmetro, a empresa vai lá e faz esses ensaios com os protótipos e, assim, essas questões da confiabilidade do que você está produzindo, nesse caso, a iluminação que você está, a luminária que você está produzindo, isso é importante. Então, eu não sei que você quer falar um pouco mais de uma chave. Eu só ia falar um pouco da parte de medição, porque uma boa parte daqueles documentos, por exemplo, da divisão 2, é relacionada à medição de luz e radiação. Então, por exemplo, quais são as melhores práticas de fazer uma fotometria de luminária? Uma fotometria é como como é medida a distribuição da luz daquela luminária no espaço. Então, normalmente, o que você faz é um equipamento chamado gônio fotômetro, e você mede a luz em muitos ângulos diferentes. E aí, depois, você usa isso em programas, você usa esses dados em programas específicos que eles mostram como vai ficar o seu projeto de iluminação. tudo isso já existe, mas a CE está buscando, por exemplo, agora vai ter um novo comitê técnico que é justamente para elaborar um novo formato eletrônico para dados de luminária. Então, eles veem ali uma oportunidade de melhoria em relação aos padrões existentes. E aí, eles estão elaborando um novo. É um TC que ainda não está nem saiu do forno ainda, porque está ainda em fase de aprovação. Mas, enfim, aí, na questão da... Então, essa é um pouco da questão de medição de luminários. Outra coisa é o seguinte, sempre que você pensa em uma cidade, então, você pode agora olhar, e você está em um ambiente noturno, você pode olhar como funciona a visão, a visão das pessoas, em um tipo de visão que não é aquela para a iluminação, a iluminação de alto valor de iluminância, que é aquela iluminação que a gente costuma fazer todas as atividades do dia a dia, é aquela iluminação que é um pouco menor, então, em vez de estar no regime fotópico, que é o regime típico, para valores altos de iluminância, você pode entrar num regime mesópico, então, de repente, você pode aplicar e otimizar a sua iluminação para consumir menos energia em determinados horários, usando um pouquinho menos luz do que normalmente você precisa, do que necessita, do que necessita, tudo isso tem publicações lá da CIE e tal, e tem até um documento específico de recomendações da parte da parte de visão mesópica. Mesópica é aquilo que fica entre o escotópico, que é pouquíssima luz, que a visão é completamente monocromática, isso é governado por um tipo de células da visão humana e fotópica é outro tipo de célula novamente, então, é uma visão que é policromática, digamos assim. E, eu acho que era isso que eu queria comentar. Não sei, Ana, tu quer trazer alguma coisa? Bom, ainda pegando o gancho que você está falando de caracterização de luminárias, de caracterização da luz, então, tem a questão da cor, da característica de temperatura, de cor, de intensidade, e todas, que tem, assim, a importância na parte comercial também, como que as cores são reproduzidas dependendo do tipo de iluminação que você usa, do tipo de lampo, tal. Então, aí, essa parte, essa parte, esse estudo dessa parte de cores também, então, isso tem a ver com a divisão 1 juntamente com as outras divisões, até onde o pessoal da divisão 1, que é a divisão que fala de visão e cor, ou seja, a divisão é dedicada ao estudo das respostas visuais aos estímulos de luz. Então, e com isso, para o quê? Para desenvolver normas, essas funções respostas, procedimentos, especificações, tudo que for relevante, essa parte visual em fotometria e da colorimetria, a parte de reprodução de cor, desempenho visual, então, essa parte de divisão e cores, não apenas a parte matemática, também, de modelagem, como também, na divisão 1, congrega o pessoal que estuda a parte que tem a ver com a visão biológica, também, né? Então, é um dos, que é uma das coisas que está, assim, mais em voga agora, é fazer novos modelos, dos sistemas de cor que são baseados nas nossas células mesmo, nas células humanas, os cones, então, que se chamam dos cones fundamentais. E, bom, eu me passei um pouco, mas, voltando, Tiago, a parte de iluminação, então, essa parte das cores, também existem normas, estudos, e isso está dentro de desses grupos técnicos, né? Desses comitês técnicos, e desses que eles chamam joint committees, né? Os comitês juntos das várias divisões. O bacana disso é que cada um desses comitês técnicos, eles congregam grupos de pesquisa do mundo inteirinho. Então, é muito lindo ver o pessoal dos Estados Unidos, da Finlândia, lá do outro lado do mundo, lá do Oriente, assim, dos países do Japão, todos lá, Coreia, esses grupos que trabalhamos juntos nesses projetos. e depois, assim, os produtos, eles têm muito interesse, porque o produto, né? São apenas normas, como você falou, recomendações, e é o que, é o estado da arte, né? Nessa, dessas áreas mesmo, né? Então, assim... É, eu acho que essa que é uma das coisas interessantes da CIS, intercâmbio de informações, né? Com todas, muitas pessoas. Congrega, isso. Então, você chama a atenção da patéia, especialmente dos alunos e alunas da nossa pós-graduação, né? Que, é, pela fala da Akira, do Tiago e da Ana, aí surgem diversas oportunidades de pesquisa, né? Que, para quem está procurando um tema, a conversa aqui é um prato cheio. Repara só, a... Se esses comitês técnicos, né? Eles estão abrindo recomendações, normas, para... Não, eu acho que tem um padronizar, não é o mais adequado, mas para direcionar algum programa de ordem prática, a existência desses padrões, dessas normas, ajudam a criar limites do que tem que ser atendido em termos de alguma pesquisa, né? Por exemplo, a Akira comentou sobre a otimização de recursos de energia, né? Pelo uso de lâmpadas mais adequadas, os ambientes, é, foi nesse sentido, né? Então, um estudante que trabalha na área de otimização, não necessariamente de visão computacional, mas de otimização, né? pode usar essas normas como, talvez como guia, né? Para buscar formas de aprimorar o uso desses recursos. Então, não é um pesquisa por pesquisa, né? É uma pesquisa com um balizamento real, do mundo real, pé no chão, né? Isso é uma possibilidade. Agora, indo o que o Tiago comentou, né? Falou ali dos diferentes níveis de iluminação, né? É, quando, não só aquela luz intensa do nosso dia a dia, mas também uma iluminação suficiente para identificar cores, ou quando nós temos um visual de tudo em tons de cinza. Isso também pode ser, agora, puxando para o lado de visão computacional, vamos pegar um exemplo prático aqui, tá? Aqui na UF, né? E eu sei que na plateia tem alguns integrantes desse grupo, tem um projeto chamado Monitora UF, que está tratando a universidade como uma cidade inteligente, né? E boa parte do projeto está direcionado às câmeras, estão instaladas nos campos da UF, para questões de segurança, né? Mas, por que não, né? Como projeto de pesquisa numa pós-graduação, por que não usar essas mesmas câmeras para verificar a necessidade de certa intensidade luminosa em algum ambiente, atendendo um daqueles três níveis de intensidade luminosa, né? Que o Tiago comentou, e com isso baixar a conta de uso da universidade, que é alta pra caramba, né? Então, se funciona pra uma universidade como a UF, que é enorme, né? Com vários campos espalhados, funciona pra uma cidade também. E tem aplicação direta, não, então, o impacto não é só no que a gente chama de UFiano, né? Que é o membro da comunidade UF, mas também extrapola os muros da universidade e aplica aí em outras cidades. Então, mais uma oportunidade de pesquisa aí, pra quem tá progando o tema, ainda em cima da questão da... Diria, Thiago. Eu só ia fazer um comentário que tem também uma oportunidade interessante, que é a questão da poluição luminosa, né? Que isso daí é um problema... O que que é a poluição luminosa, né? Tem TC's lá na CIE estudando também e preparando documentos com orientações pra medição da poluição luminosa. isso é um parênteses, né? Mas a poluição luminosa essencialmente ela pode provir de iluminação direta pro céu, ou seja, é uma luminária virada pro céu diretamente e isso aí é muito comum em qualquer... Se vocês moram em um prédio mais alto e olham pra rua ou pro prédio vizinho, provavelmente vocês vão ver ali alguma lâmpada que tá emitindo luz direto pra cara de vocês, assim, tá? Luz diretamente pra cara de vocês. E a outra componente é a luz que é refletida no chão e que depois vai pro céu, né? Então, são essas duas componentes essencialmente e resuminamente de poluição luminosa. E aí, tu... E a questão toda é, bom, mas como... E outro componente também pode ser muita sinalização, muita propaganda, né? Aquelas propagandas muito luminosas, aquilo também é uma fonte de grande de poluição luminosa. Mas, por exemplo, como medir isso, né? Então, tu pode medir isso talvez olhando pro céu e tentando... Tentando saber quanta luz tá voltando pra baixo, né? Ou seja, tá se retornando. Ou talvez tu pode usar drones ou coisas assim pra ir tirando imagens do chão, né? Fazendo imagens do chão e vendo onde é que tá vindo luz direta, né? E aí pode ser uma ferramenta pra ajudar ou pra auxiliar as prefeituras e todos pra estabelecer talvez leis municipais e outras coisas que possam ajudar a diminuir a poluição luminosa. É só um comentário de ideias de pesquisa, né? Já tem alguma coisa nesse sentido, mas são outras. Não sei se se aplica aí dentro. E agora ainda para o que Ana Paula comentou, né? Em relação a modelos de cor, né? Que é o tema de visão 1. Uma coisa muito importante quando se tenta fazer algum tipo de inspeção de algum dado que tipicamente é feito ao vivo, né? Então você tem que ter as cores daquele material, né? Reproduzidos, né? Quando sai do ao vivo e vai, sei lá, para um ambiente virtual, da realidade virtual. Uma coisa que está sempre na moda, usar um ao vivo de virtual para inspecionar coisas. Então será que a percepção de cor nesse ambiente virtual é fidedigna em relação ao ambiente real? Isso pode afetar a análise, né? Então um trabalho bem pertinente em computação para uma pós-graduação e, de novo, com aplicação prática no mundo real e balizado por regras bem delineadas que vêm aí dos grupos de trabalho de CE, né? É algo interessante, né? Então, sei que tem um grupo razoavelmente grande de estudantes aqui na nossa pós que trabalham com realidade virtual ou coisas relacionadas, né? Então é, quem sabe, colocar na equação aí essa questão prática, né? Para diminuir a distância entre o resultado acadêmico e o resultado aplicável no mundo real. Então, resumindo a validação da reprodução do dado dados visuais em ambientes virtuais. Mais um mais um termo aí. E do que foi comentado aqui só imagino mais um aqui que a gente tinha conversado sobre isso na segunda-feira quando a gente se reuniu. Agora não, se foi Thiago ou se foi Ana Paula que comentou agora há pouco sobre fotometria. Foi Thiago, né? Então, quem é da área de visão computacional já conhece a técnica Nerf, né? Nerf está na moda, é bonito, é legal, é divertido. Se for ver, o que o Thiago falou é metade do que o Nerf faz. O Thiago falou assim, pô, no ambiente você coleta informação luminosa de diferentes pontos e vê como é que está essa informação transitando no ambiente. Afinal, é isso que o Nerf faz. Você coleta fotografias de um objeto ou de um ambiente, calibra essas imagens de forma extrínseca e depois reconstrói o volume onde, dado uma posição ou uma direção, você tem a densidade esperada naquela posição e a cor esperada ao observar daquele ponto de vista. Isso é meio caminho andado para um sistema de fotometria. Provavelmente a gente chacoalhar de artigos pelo mundo vai cair dois ou três fazendo isso, mas mesmo assim tem formas e formas de fazer. Então, é uma outra ideia aí para quem está procurando um tema e, de novo, é a possibilidade de desenvolver uma pesquisa balizada com regras bem definidas de um comitê sério, um grupo sério que é a NACIE. Leandro, uma pergunta agora então já devolvendo, como é que o pessoal nessa questão de ambiente virtual considera diferentes fontes luminosas, porque a percepção de cor vai depender do objeto e do iluminante, do cara da lâmpada que tiver álcool e das paredes que estão ao redor. Como é que é considerado isso nessa página de ambiente virtual? Só vou pedir para você definir um termo, que talvez quem é da plateia que trabalha com visão computacional está familiarizado com esse termo. quem não é divisão computacional talvez não. O que é o iluminante? Iluminante, bom, iluminante pode ser no caso pode ser uma lâmpada incandescente no caso, mas normalmente é alguma coisa que está emitindo luz para poder iluminar o objeto e aí o objeto ele só é visto porque ele reflete parte daquela luz. e então tem duas componentes sempre que está olhando para um objeto você vai ver uma parte que é a própria refletência dele mas aquilo ali depende daquela luz que está chegando ali. Não sei se talvez a minha definição foi muito digamos assim. Tem os nossos iluminantes que são os iluminantes que são aquelas distribuições teóricas que tentam reproduzir essas fontes. Então às vezes ele está falando isso que é onde a gente usa nos cálculos que são os iluminantes padrão da CIE não é isso? Iluminante tipo a tal do... Eu não sei se eles usam Leandro que tipo de iluminante vocês usam quando fazem uma... Antes de responder a sua pergunta eu vou tentar trazer isso mais para o mundo real dia a dia das pessoas o pessoal da plateia quando vocês forem comprar uma lâmpada no mercado pega a caixinha e olha do lado vocês vão ver que tem lá D65 tem... Agora eu não lembro de alguma coisa que tudo eu trago para o D65 quais seriam outros aí? Não Tem o iluminante A depende do que você está comprando lâmpada incandescente é iluminante A 2856K temperatura de cor de 2856K O D65 seria o meio dia no ambiente aberto uma coisa assim Agora tem os F das fluorescentes das fluorescentes já tem o ovo aí para os LEDs F2, F7, F11 TL84 tem uma florescente também Todos esses esses nomes iluminantes essas siglas é porque a cor branca ela muda de acordo com o que está iluminando esse branco uma folha branca bom, o nosso Miquel é branca a luz de vela tem um tom no sol tem outro é isso, né? Traduzindo termos leigos certo? E daí quando o Tiago perguntou como é que a gente trabalha com iluminantes diferentes Quais iluminantes que vocês trabalham é o que tem no ambiente às vezes você tem um ambiente em que parte da iluminação ou naquele momento ou em algum momento do dia a iluminação vem de uma janela então o sol manda em outro momento a lâmpada uma lâmpada incandescente está acesa ou uma lâmpada florescente está acesa então esse iluminante varia e às vezes no mesmo momento por capturar a cena de pontos de vista diferentes a gente tem a influência maior ou menor de um desses iluminantes e padronizar para poder juntar a informação de diferentes pontos de vista para que fique com o mesmo o branco seja o mesmo em todos os casos é um problema de ordem prática uma abordagem típica em visão computacional é a gente não assumir qual que é o iluminante da cena então não sei se vem do sol se vem da lâmpada incandescente se vem da lâmpada fluorescente mas se eu tiver objetos com especularidade alta na cena eu posso usar um negócio chamado black channel para identificar esses pontos especulares porque se espera que nessa especularidade a maior parte da energia refletida venha diretamente do iluminante não venha de recochetear na cena então a gente consegue estimar qual que é o iluminante que se sobressaiu naquela especularidade e daí se eu tiver variação entre especularidades a gente tenta equilibrar para que todas elas fiquem com o mesmo branco e daí a gente padroniza o iluminante dos diferentes pontos de vista essa é uma abordagem clássica dentro de visão computacional é pelo processamento do black channel mas a maior parte das pessoas não faz nada por exemplo Nerf mesmo você pega as imagens de vários pontos de vista só mistura vai acontecer que quando tem uma diferença significativa entre o iluminante a informação não casa e a reconstrução daquela parte da cena fica precária mas o pré-processamento costuma aliviar esse efeito agora só que eu respondi a pergunta do Tiago nessa história toda para chegar lá a maior parte das pessoas não faz nada a respeito mas quem está ciente do problema e como está aplicado algo baseado no black channel interessante eu ia complementar porque como tu pediu para definir o iluminante a CIE também disponibiliza um negócio que se chama o ILV International Lighting Vocabulary e isso aí está lá no site da CIE quem quiser consultar é só entrar em uma das abas ali é o EILV e aí lá vocês podem encontrar por exemplo a definição de várias coisas inclusive de iluminante mas talvez seja uma definição um pouco digamos voltada para para essa parte mais física e de medição mas a definição de lá é que é a radiação com uma distribuição espectral relativa definidas numa determinado comprimento de onda e que influencia a percepção de cor de um objeto então só só para também para introduzir que existe esse vocabulário uma questão recorrente para quem é orientador quando o trabalho desenvolvido de pesquisa tipicamente é publicado em inglês porque os principais veículos de publicação são journals ou conferências em inglês e daí chega um momento em que o orientador vai defender sua dissertação ou sua tese e muitas vezes escreve esse texto em português daí vem o desafio como traduzir os termos e depois você comentou no vocabulário isso é fundamental porque algumas traduções elas são palatáveis você consegue traduzir facilmente mas tem muita coisa que é difícil traduzir ora algum texto puxa para um lado ora puxa para o outro e é interessante saber que na CIE tem esse vocabulário padronizado e imagino que seja uma atualização constante desse vocabulário a última é que esse daqui ou esse ILV ele é uma norma ele foi publicado em 2020 e foi atualizado a versão anterior também era uma norma de 2011 e ele é publicado em conjunto com a IEC e a IEC é mais interessante consultar lá no site da IEC porque lá tem uma tradução para o português de Portugal embora seja o português de Portugal que permite assim ver mais ou menos iluminante é uma coisa fácil mas tem outras que são mais complicadas um pouco tem também o vocabulário internacional de metrologia que você pode também acessar para poder verificar qual é a melhor forma lá já está escrito as traduções já estão lá você traz essa tradução do inglês e já é publicado pelo Inmetro então vocês podem entrar no site do Inmetro que tem publicação do VIM VIM a gente podia colocar no chat para o pessoal é eu vou ah eu não consegui entrar no chat para colocar eu consegui fazer o VIM não deu certo não bem a gente pode colocar no chat privado e pedir para o Marcos colocar no chat público outra publicação interessante é o SI que é o Sistema Internacional é interessante porque você tem ali as unidades as grandezas então também traduzidas e isso vocês podem consultar também quando podem fazer uma publicação originalmente em inglês os termos para que idiomas sim em inglês a gente o Inmetro traduz para o português tem o ele forma um grupo de trabalho para a tradução tanto do VIM quanto do SI tá então ele atualiza essas traduções que são feitas no âmbito do IPM ou de outras instituições internacionais com certeza no final do painel eu vou passar como dever de casa os meus orientandos darem uma olhada nessa nessas traduções para não cometer nenhum equívoco de transcrição do inglês para o português porque algumas ao longo desses anos não vou dizer quais foram bem criativas sabe alguns termos e na dúvida a gente tem deixado em inglês mas um texto que está em português é adequado traduzir português e qualquer coisa deixa entre parênteses qual que é a origem em inglês né para fazer a ligação mas é importante ter o uso adequado dos termos é eu coloquei aqui a referência do EILV eu acho não sei se o pessoal não está vendo provavelmente não não sei colocou no chat privado mas o o Marcos eu pedi para o Marcos para passar para o chat público e o outro que é o Electropedia é a referência da parte que é da IEC mas o vocabulário é eu mesmo os dois tem a mesma a mesma origem só que nesse da IEC a diferença é que tem as traduções por exemplo se tu pegar brightness só faltava eu ter pego agora um termo que está com uma assim a princípio a princípio está ok lá tem várias línguas vamos ver se pegar brightness por exemplo aqui está em da luminosidade ou brilho em PT português tem várias línguas aqui tem holandês japonês o pessoal pode se divertir bem o Inmetro é um instituto de metodologia correto e daí bem se você quer introduzir um pouco mais sobre o Inmetro para o pessoal entender melhor o papel do Inmetro e depois eu queria fazer umas perguntas relacionadas à metodologia no contexto de iluminação e aqui seu microfone está desligado o que eu vou falar é sobre o Inmetro o Inmetro é o Instituto Nacional de Metodologia é o Instituto Nacional de Metodologia do Brasil é o NMI do Brasil existem vários outros cada país tem o seu Instituto Nacional de Metodologia o Inmetro ele foi criado em 1973 para essa parte de metodologia científica foi acrescentada foi incluída dentro dessa nova instituição ele tem não somente ele é bem completo em termos de infraestrutura da qualidade porque ele tem metodologia científica industrial metodologia legal ele tem acreditação ele tem avaliação da conformidade ele só não tem normalização que está na BNT mas as outras áreas ligadas à infraestrutura da qualidade ele tem então assim lá no Inmetro as pessoas geralmente conhecem o que aparece no Fantástico mas o Inmetro tem uma parte de pesquisa que é metodologia científica Ana eu e o Tiago trabalhamos nessa área agora o Tiago está trabalhando em outras áreas não é Tiago mas a gente existem divisões técnicas dentro da metodologia da área científica metodologia ótica metodologia química metodologia biológica metodologia de acústica e vibração metodologia mecânica metodologia de ciência de materiais são várias divisões técnicas essas divisões elas não somente fazem elas fazem serviços de calibração algumas fazem também ensaios mas elas fazem basicamente também pesquisa em metodologia elas fazem uma parte de padronização toda essa parte que o Tiago falou a fotometria você tem padronização por exemplo em fluxo luminoso intensidade luminosa a Ana trabalha na área de colorimetria também você tem a parte de radiometria criogênica toda a parte de calibração de detetores rastreadibilidade basicamente a rastreadibilidade o imetro entre aspas vem de confiança porque a gente nós temos sistemas de referência que são comparados a gente tem comparação participa de comparações internacionais com outros institutos de metrologia em várias áreas na ótica você tanto trabalha faz participa dessas comparações na área de lâmpadas de fluxo luminoso de intensidade luminosa na área de colorimetria também e aí isso mostra a nossa credibilidade internacional mostra como a gente está medindo comparado com os outros países então assim o imetro ao longo do tempo ele foi criando várias áreas e assim o importante na verdade eu acho que a metrologia ela é revolucionária ela é estratégica para o país porque assim quem quando você vai lá no mercado né e compra um produto e ele tem qualidade significa que houve medida então essa medida é uma medida confiável né essa medida tem confiabilidade você tem rastreabilidade você usa padrões confiáveis é isso o que que também o que que a rastreabilidade quando vem esse termo me parece dizer é bem provavelmente não tem nada a ver tá mas por exemplo eu sei que é um outro contexto também tá não tem nada a ver com mas sim eu sei que essa folha foi impressa naquela impressora porque ela deixa uma impressão digital né é nesse sentido ou não nada a ver é parecido é parecido eu posso pegar essa pra responder tá é o seguinte é que tu tem uma a ideia é o seguinte né vamos supor que tu tem aquela mesma lâmpada que tu citou né que tu citou ali que tu pega ali tu olha que é o iluminante D65 né ali vai ter outras informações se tu olhar naquela naquela etiquetinha ali pode ter informação do fluxo luminoso a informação da potência consumida normalmente ali vem um número né tipo a ela sei lá 900 lúmen né vamos supor o fluxo luminoso dela só que aí tu pensa o seguinte bom esse cara alguém fez um ensaio daquela lâmpada ou de objetos ou de alguns itens daquele lote de lâmpadas pra determinar que aquilo ali ia ser 900 lúmen só que quem garante a confiança daquele resultado então agora a escala estava indo pra trás né então aquilo ali foi realizado num laboratório que que provavelmente foi acreditado e que usa e que usa padrões que tem rastreadibilidade e esses padrões que tem rastreadibilidade são padrões por exemplo pode ser uma lâmpada também de uma lâmpada um outro tipo de lâmpada que ele usou pra calibrar o instrumento dele pra medir fluxo luminoso e aí tu vai tu vai voltando a essa cadeia e aí em algum ponto tu chega no teu instituto de metrologia e o teu instituto de metrologia foi quem garantiu a cadeia de rastreadibilidade que aquelas medidas realizadas em muitos e diferentes laboratórios elas elas são comparáveis em algum termo aí tu tem outros mecanismos também pra garantir isso internacionalmente então o metro pode participar de comparações internacionais com outros laboratórios pra garantir que todas essas medições em níveis mundiais elas elas tenham dentro de um determinado aí se fala em incerteza de medição né um determinado grau de incerteza eles eles são equivalentes né então essa que é a ideia da rastreadibilidade então tu tem uma cadeia ininterrupta de de padrões que vão te ligar lá ao ao teu a tua a tua medição e que essa é equivalente se o cara fizer esse ensaio lá na China teoricamente ele deveria deveria ter um resultado que seria comparável ao resultado aqui do Brasil e ao resultado da Argentina e ao resultado lá nos Estados Unidos ou seja 900 lumen até na China né isso praticamente é isso é você realiza o metro da mesma forma né você tem a realização do metro aqui lá pode tem que ser compatível você tem que ter compatibilidade entre essas essas medições isso imagina só então quando o pessoal vai montar um avião né e daí tem critérios às vezes e peças que vêm de diferentes lugares do mundo e tu tem critérios muito restritivos né de tolerância e tal então tu tem que ter todo mundo que tá medindo muito bem entendeu pra poder botar aquelas peças juntas e ficar tudo direitinho senão o parafuso não encaixa no painel ali não encaixa nas peças assim agora trazendo pra um lado da metrologia dimensional né eu não sei se o Iakira e a Ana podem complementar aí imagina vamos voltar no tempo né imagina que a referência do do Leandro é o braço dele né a minha referência é o meu braço agora agora todo todo bom porque é o braço do rei né olha só é o braço do rei imagina num comércio entre a região onde eu moro e a região onde você mora se não tem compatibilidade uma equivalência como é que você vai alguém vai sair perdendo alguém vai sair perdendo nessa troca é nesse sentido tanto o CIE quanto o Inmetro ele é uma uma parte da infraestrutura da qualidade e a CIE também é outra parte do sistema da qualidade mais ligada àquela parte que a Kira comentou de normalização um pouco e também de colaborar de ter no sentido de aqueles technical reports né eles eles fornecem guias de como executar medições de como fazer algumas das atividades que estão nessa 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 nesse guarda-chuva da infraestrutura da qualidade e aí por exemplo a gente eu coloquei o exemplo aí do fluxo luminoso mas tem outros exemplos por exemplo por exemplo a questão dos requisitos de segurança de uma lâmpada de repente tu vai ter aí uma descarga um raio lá fora e a tua lâmpada vai pegar fogo aqui porque a tensão ficou muito alta nela e tal então tem um monte de requisitos que estão ali envolvendo várias etapas da avaliação da conformidade daquele item e que vão garantir a segurança do produto e que se tudo funcionar bem dá tudo certo o ponto chave é que a reprodutividade é fundamental para poder ter a qualidade do produto então para você caracterizar um sistema de medição a gente tem que fazer medidas de repetividade reproducibilidade você tem que ter certeza de medição relacionada àquele sistema de medição você tem que usar equipamentos calibrados multímetros calibrados fontes calibradas você tem que usar todos aqueles equipamentos tem que estar calibrados tem que estar rastreados as várias grandezas as várias dependendo do que se você não usa equipamento calibrado você já tem uma não tem uma confiabilidade ali naquele sistema então você tem que na verdade quando você tem por exemplo você tem um sistema de calibração de detector você tem que medir o monocromador você tem que fazer toda uma calibração o teu multímetro tem que ser calibrado na área de elétrica você tem que garantir que todos aqueles equipamentos que estão ali periféricos aqueles sistemas sejam calibrados e aí você mede com padrões de produtividade repetitividade daquele sistema para isso entrar no seu budget de incerteza então a gente tem todo um sistema da qualidade implementado dentro da instituição para que para que garanta que isso que essa que a gente esse sistema tem que funcionar ele tem que rodar né significa que os sistemas tem que estar confiáveis e agora desculpe não eu só ia complementar que agora toda essa todo esse sistema ele está passando por uma está sendo muito discutido uma questão que se chama transformação digital na parte da infraestrutura da qualidade na parte da metrologia isso significa por exemplo certificado de calibração de instrumentos certificado é DCC Digital Calibration Certificate né então o certificado de calibração digital e o que que isso talvez talvez por que que isso é interessante muitas vezes você precisa fazer correções né para ter melhores resultados de um determinado instrumento de medição né e a ideia é que no futuro bem próximo os próprios equipamentos consigam conversar com esses certificados e saber como é que eles podem fazer as correções isso daí serve para múltiplas coisas tanto nos processos de calibração né quanto na questão de ensaios e outras né então é tipo alimentar diretamente o equipamento que tu calibrou como o certificado de calibração dele isso é isso é um exemplo da parte de transformação digital em infraestrutura da qualidade o outro exemplo é que tanto a ISO quanto a IEC e a própria CIE nessa parte de normas né eles estão trabalhando em normas inteligentes né que seriam também normas que são passíveis de serem lidas por máquinas mas isso está muito assim eu a minha interação que não é muito profunda com esse assunto mas pelo menos acompanhando o que a CIE está fazendo né isso eu percebo que ainda está muito no começo assim está bem na está bem engatinhando né é deixa eu ver se tinha mais alguma coisa dessa parte de interessante que você comentou né que isso está bem no começo porque por estar no começo talvez tenha uma maior gama de possibilidades de contribuição de pesquisa então puxando de novo para o lado do estudante de pós-graduação em busca de um tema né abordar aí essa digitalização né você falou que isso tem um que você usou fugiu agora digitalização eles chamam inclusive a CIE ela tem um TG né que é um Task Group de Digital Products né que está vinculado diretamente a a parte da administrativa da CIE mas tem lá técnicos que que trabalham nisso né e a mesma coisa serve para o BIPM que também tem um recente a semana passada teve um fórum da parte de agora eles chamam de metrologia digital eu acho eu estou tentando lembrar o nome do fórum é MD o fórum mas também é um grupo que eles fizeram para tentar para para tentar unir os esforços inclusive no sentido de unir os esforços das diferentes organizações então por exemplo nesses fóruns que o BIPM o que que é o BIPM 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 uma organização internacional que organiza todos os os institutos nacionais de metrologia então ele está então ele é obviamente uma peça desse sistema dessa infraestrutura da qualidade e ele fez fez vários acordos bilaterais acordos bilaterais com essas organizações tipo ISO tipo IEC ACIE e muitas outras organizações a OIML a OIML é da metrologia legal e aí com todas elas justamente para criar um grupo de trabalho e para trabalhar nessa parte de certificado de calibração digital normas normas inteligentes e outros tipos de coisas nesse sentido eles querem criar um SI digital que seria basicamente é dar o SI digital e também depois vai vir o vocabulário internacional de metrologia digital mas é dar referências e referências permanentes para as coisas do SI então vamos supor tu vai referenciar no teu artigo fluxo luminoso vamos supor tu vai botar no teu artigo lá e escrever fluxo luminoso de repente tu vai poder botar ali um link e ter lá a definição daquele fluxo luminoso exatamente no sentido que ela realmente significa porque tu vai estar referenciando a fonte correta lá e vai estar tudo interligado mais ou menos essa que é a ideia e eu provavelmente estou perdendo muitos pontos da ideia tem muitas outras aplicações que eu não captei da minha driver passagem por esse assunto você comentou que esse é um trabalho meio no início então imagina que a organização da informação relacionada a esse tema de trabalho seja um desafio é algo que é feito parte manual parte assistida por máquina né e talvez com auxílio de alguma técnica não sei talvez jogando ideias assim talvez um um esforço de quem trabalha com processamento de linguagem natural ou interpretação de conteúdo de uma imagem porque a informação está registrada de forma poderia auxiliar né não sei se eu peguei o gancho né poderia auxiliar nessa organização inicial do trabalho ou não não tem nada a ver Thiago seu microfone está desligado acredito que sim eu vou pegar uns links aqui para mostrar um pouco das coisas que já estão sendo feitas porque eles eventualmente tem workshops que são abertos então a pessoa pode entrar ali ver o que está sendo feito e tal eu acho que um pouco da ideia é parecido com aquele DOI que é o como é que é DOI é digital isso é um pouco é um pouco dessa ideia de ter alguma coisa que seja permanente de acordo com aquele princípio fair de informação eu não sei quanto que o pessoal da ciência da computação trabalha com isso mas é uma coisa que agora está se trabalhando na parte da metrologia da metrologia e da infraestrutura da qualidade como eu estava falando eu queria voltar um pouco a gente estava falando antes de metrologia e questão da reprodutividade que é fundamental e uma coisa que por vezes sente falta no meio acadêmico em algumas áreas talvez a computação seja uma delas é essa o rigor do desenvolvimento da pesquisa de modo que possa ser reproduzido por outros grupos ao redor do mundo porque não basta disponibilizar o código fonte do que fez rodar o programa é uma coisa a questão da ideia e às vezes nem disponibilizando quem trabalha com visão computacional quem nunca pegou um modelo para alguma coisa uma segmentação uma classificação seja o que for seguiu as instruções do autor do modelo usou um conjunto de dados o mesmo que o autor do modelo usou para treinar o modelo você tem um modelo gravedizado e no final o resultado nunca é igual ao do autor aquela coisa tem um que místico que diverge e por muitas vezes acontece com a própria pesquisa você roda o teu aprendizado nos dados no dia seguinte roda nos mesmos dados e por uma questão de aleatoriedade da inicialização o resultado final é diferente então essa reproductividade é fundamental e metodologia leva isso à risca faz parte da metodologia ter o rigor para a reproductividade e no Brasil a referência para questões já mapeadas de metodologia é o inmetro certo? calibrar um instrumento é o inmetro ao redor do mundo quem seria? ao redor do mundo tem vários tem o NIST nos Estados Unidos tem o PTB da Alemanha tem vários tem o ING na Itália tem o LME na França e cada país tem o seu Instituto Nacional de Metodologia eu só ia comentar uma coisa que essa coisa mudou no decorrer dos anos sim muito antigamente tu tinha o padrão materializado da coisa da coisa o DTM o metro padrão isso o metro padrão que ficava lá na França guardado aí tu tinha o peso padrão e o peso padrão era um quilograma e esse foi usado até 2018 veja bem até 2018 tu tinha um quilograma padrão agora eles já realizam esse quilograma em vários institutos de metrologia então quando tu tinha essa coisa que era a unidade materializada que ela não podia ser realizada por cada instituto então cada um ia lá e calibrava o seu lá no VIPM e aí ficava todo mundo ligado lá agora não agora a referência é uma comparação entre diversos institutos que conseguem realizar aquela grandeza então vários diversos institutos conseguem realizar o metro e aí eles vão lá e realizam e comparam entre si e aí eles estabelecem um valor de referência que é uma média daqueles valores e aí tu tem critérios de aceitação se um cara é um outlier por exemplo e ficou fora do conjunto de institutos de metrologia ele está fora e é assim que funciona e aí seus serviços são ligados a isso na minha cabeça ainda era o que eu tenho visto no médio que existe uma barra uma temperatura uma sala fechada não já teve hoje é realizado um pé de lasers estabilizados você realiza o metro então assim aí vocês podiam falar um pouquinho o Tiago sobre essa tem essa organização mundial dessas redes todas que estão ligadas ao BITM que está lá no Pináculo então é uma organização essa metrologia tem o Bihon Internacional de Pesos e Medis tem a Convenção do Metro e todos esses países que fazem parte dessa convenção tem seus institutos nacionais de metrologia eles estão organizados em como é que são nos RMOs nessas nessas organizações regionais organizações regionais que são por exemplo nós fazemos parte do SIM que tem América do Norte Central e do Sul tem a Afrimestre então assim tem blocos mundiais e dentro desses blocos eles fazem essas intercomparações e depois essas intercomparações assim elas não são ah vamos fazer uma intercomparação são organizadas e reconhecidas e acima de tudo está o BIPM que é o Bihon Internacional de Pesos e Medidas que está lá está lá na França então aí existe toda essa rede para garantir essa rastreabilidade essa constabilidade essa viracidade das realizações das medições e dos valores né das medidas e das unidades etc e tudo que a gente quiser medir e comparar e e ter um parâmetro aí que baliza de tudo mais ou menos isso Davi Dias enviou uma mensagem aqui no chat a mensagem a pergunta foi a seguinte está aparecendo na tela agora é estão fazendo o processo reverso do SI isso não é um problema não seria mais fácil padronizar todos SI creio o sistema internacional eu não entendi esse negócio eu não entendi a pergunta o que quer dizer que estão fazendo o processo reverso do SI não entendi desculpa SI é o sistema internacional de unidades não sei mas eu não estou entendendo não não estou falando isso que estou perguntando é é o que que é o não teve uma mudança que não faz muito tempo e foi em 2018 2019 que foi essa que eu falei que agora são constantes que definem o SI então lá por exemplo a unidade da fotometria e radiometria é a é a é a candela que é o KCD que é uma constante que define que é utilizada para realizar a grandeza no metro é a é alguma eu não lembro qual é a do metro né mas todas elas são constantes físicas né então por exemplo eles fixam é isso são as constantes físicas fundamentais né para sair dessa reprodução materializada dessa de matéria mesmo então são constantes físicas aí cada um tem que fazer um conjunto de medições de processos que vai resultar naquele naquele valor daquela grandeza né então ele vai dizer isso aqui é um segundo aí um outro Enemai tem um outro sistema de medida e tal e faz aquele um segundo depois eles comparam os segundos por métodos e etc mas a realidade é que são são constantes físicas fundamentais da natureza assim é na verdade primeiro primeiro tu mede elas né aí chega um ponto que tu decide fixar elas para te poder ter as outras grandezas no caso a última que foi fixada eu acho que foi a constante de Planck né que isso ajudou na tirar tirar o tirar aquele quilograma sabe aquele quilograma eu acredito que ele ainda está lá trancado no cofre lá do BIPM né são acho que são se não me engano meia dúzia de exemplares que estão lá dentro mas tem um que é o especial né e aí está lá no cofre e é usado só para comparação né mas agora quem realiza são essas é um método é um experimento científico e aí cada um pode fazer esse experimento científico eventualmente se um laboratório tiver muito dinheiro ele pode construir lá uma balança e realizar o seu próprio quilograma entendeu e fazer e aí ele pode depois ter lá a própria definição do quilograma mas não vai ser essa que é a questão então se eu entendi a pergunta do Davi a segunda parte né que não seria mais fácil padronizar todos então é sim é padronizado hoje em cima das constantes físicas em cima das constantes físicas certamente e daí para poder transportar isso para um uso prático existem procedimentos que colocam a medida de método um método em função daquela constante física definida quem seguir aquele procedimento deve conseguir ter o seu método é isso? fundamentalmente é isso você tem você realiza o método você faz a realização do método através de lasers estabilizados então e você torna isso prático você usa interferômetros para poder por exemplo por exemplo ter o método na verdade ter isso de forma prática é isso você mas tudo isso é feito em função de hoje não tem mais nenhum protótipo físico você usa grandezas físicas mensuráveis exatamente para poder realizar o método realizar a candela realizar as grandezas do sistema internacional de unidades os interferômetros é um Michael som modificado a gente chama de interferômetro custer ou interferômetros vários interferômetros por exemplo para fazer calibração a gente usa para linkar com o método a gente usa padrões que a gente chama de bloco padrão para fazer medidas de comprimento e a gente utiliza interferômetros para fazer essas medições ou seja o link que vem é com os lasers a gente linka isso com os lasers dentro por exemplo a gente tem um sistema de referência de calibração de padrão de altura então a gente usa um laser como fonte esse laser é calibrado ele é o nosso link com o SI desculpa Tiago eu só ia comentar que a transferência ainda pode ser uma coisa materializada tipo um bloco padrão no caso da massa um peso padrão essa coisa mas a realização não é mais materializada a realização é outra a realização é um experimento científico e o legal é que isso pode ser feito em qualquer lugar em princípio se tu conseguir transmitir isso para a galáxia e outra galáxia se tiver alguém alguma civilização inteligente capaz de detectar o sinal em outro lugar e decodificar isso ele vai poder realizar e saber como é que são as medidas porque são coisas da natureza e que se aplicam em qualquer lugar do universo legal uma coisa que se observa com certa frequência em trabalhos acadêmicos é a tentativa de desenvolver algum instrumento de baixo custo para substituir um instrumento de altíssimo custo e muitas vezes esse instrumento é de medição em diferentes áreas então acho que vale a pena passar para os estudantes que estão nos assistindo a mensagem de que se você está em uma linha de pesquisa que tem esse objetivo fazer uma medição dentro da química uma medição para fins de engenharia ou está um trabalho recente mais ou menos recente de um aluno que era gerar números aleatórios que não tem uma recomendação mas algum processo acho que em termos de maturidade na pesquisa vale a pena entrar nessas diferentes organizações como Inmetro NIST e outras e procurar se já não existe um protocolo definido para aferir se o teu instrumento ele é está dentro de uma margem de erro esperada para uso prático isso acho que em termos de pesquisa acadêmica é um salto importante para que a avaliação do resultado obtido não seja só comparei com a minha régua aqui de 15 centímetros e ficou bom sabe aquela coisa nem todo mundo vai ter o laser para fazer um método mas no caso de números aleatórios NIST tinha um protocolo definido vários passos uma receita inclusive implementações prontas para você colocar os números aleatórios lá para verificar se aqueles valores gerados aleatoriamente podiam ser considerados verdadeiramente aleatórios ou se existe algum padrão embutido ali o que é um problema se a geração de números aleatórios for empregada sei lá nesses cassinos virtuais ou alguma coisa assim algum viés envolvido então avale a plateia aí então se você está trabalhando com alguma coisa que envolve medição faz o dever de casa entra nesses institutos procure pelas normas pelos procedimentos e aplique isso vai tornar o teu resultado muito mais interessante e eventualmente até apontar necessidade de correções no que está sendo feito ok bem mudando mais uma vez assunto no ano no site da CIE existe alguns datasets disponíveis uma coisa que é cada vez mais necessário é a existência de dado confiável anotado para poder ou ajustar modelos ou validar modelos eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que são esses datasets que tipo de informação uma pessoa pode encontrar nesses datasets porque eles não são tão difundidos ainda parece que é um esforço recente nessa divulgação Bom eu posso comentar essa a CIE ela publicou oficialmente esses datasets em setembro se não me engano ano passado inclusive se vocês entrarem no site da CIE vocês vão encontrar o webinar de divulgação que foi feito naquela data ali acho que foi primeiro de setembro primeiro de outubro é uma data assim e o que são esses datasets então cada muitos daquelas technical reports eles tem conjuntos de dados que podem representar várias coisas funções colorimétricas função vlambda da resposta fotográfica do olho e diferentes tipos de iluminantes que é uma coisa que talvez interesse para o pessoal da parte de 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 então talvez interesse para o pessoal e então são diferentes tipos de conjuntos de dados e esses conjuntos de dados eles inicialmente eles vinham como tabela dentro do arquivo PDF então aí tu vai tu pode encontrar em outras fontes né em outros sites tu vai encontrar lá muitas vezes aquela tabela lá copiada e colada e a gente nunca sabe se o cara comeu uma parte dos dados o que aconteceu então esses datasets da CIE eles são eles são eles têm uma um arquivo CSV que tem os dados puramente né que são essas tabelas de dados em CSV e tem um arquivo de metadados que o arquivo de metadados ele tem toda a descrição do que que é do que que é aquele arquivo de dados e qual é a fonte dele e inclusive com hashes que é pra testar e verificar se aquele arquivo ele é realmente se ele foi modificado no meio do caminho se teve alguma coisa e tudo isso foi validado dentro daquele TG né que eu falei lá no início de produtos digitais da CIE então é uma maneira digamos assim confiável de obter dados de qualidade pra fins pra qualquer fim inclusive de pesquisa inclusive não pesquisa inclusive pra aplicação prática lá no final é um lugar confiável e os dados eles estão no site da CIE eu posso passar o link pra vocês mas eles estão na parte de technical work datasets tem lá uma página agora pouco no chat privado se você puder colocar de forma pública então eu esqueci de falar o arquivo de metadados ele é um arquivo JSON não sei como é que o pessoal fala mas é um arquivo disso e aí que ele tenha toda a descrição do arquivo de dados é óbvio né pra se aprofundar na questão da aplicação daquelas funções daqueles datasets aí teria que ter a norma a norma não é disponibilizada eles disponibilizaram os datasets a norma desculpa os technical reports né quando é norma é norma mas quando é technical report é technical report e assim vai e tudo isso foi feito procurando seguir os aqueles princípios do FAIR né de 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 dados né então tem uma vantagem de uma em prática de fazer uso desses dados vou pegar o exemplo de luminance né coletar esses dados a partir do site da CE mesmo esses dados estando disponíveis em outros sites é porque a informação é quente né não não correria o risco de ter sido feita alguma alteração proposital ou acidental por exemplo arredondamente em caso decimais então seria uma fonte mais confiável de informação seria isso é isso é isso mesmo ah legal fica aí para quem está nos assistindo né dá uma olhada nesse nesse data set vai que tem alguma coisa que seja pertinente a pesquisa que está sendo desenvolvida ou o simples conhecimento da existência desse data set pode ser útil para futuro se você está aí na pós-graduação e almeja continuar com a pesquisa seja dentro da universidade ou junto a uma empresa eventualmente ao longo da sua vida profissional você pode precisar de um dado como o que está disponível lá então hoje pode não precisar mas saber o que está disponível é a chave para no futuro poder aplicar certo Leandro só uma pergunta você tinha falado sobre confiabilidade daqueles programas que vocês fazem né dentro da metrologia a gente quando faz alguma digitalização qualquer programa para automatizar qualquer sistema a gente tem que validar esse programa então o programa é todo validado você tem que garantir que o resultado ali é é um resultado confiável com aquele que você fazia sem a digitalização né sem a automatização então assim a gente valida tudo é tudo que é feito você tem que deixar em aberto também para que a gente possa validar eu não sei como é que vocês fazem nessa área de pesquisa de vocês como é que vocês validam esses esses programas que vocês desenvolvem quando quando a pesquisa não é para fim de aplicação prática é uma pesquisa que é materialização de alguma coisa teórica acredito que o mais comum seja o cálculo de alguma medida como acurácia precisão né ou comparação direta com um baseline aceito na área né esse tipo de comparação é bem aceito no meio acadêmico mas certamente arriscado quando a intenção é colocar em prática ainda mais se ao colocar em prática pode afetar a outras pessoas ou processos né então tem uma segurança envolvida questões várias questões né é quando isso a intenção é aplicar na prática né bem agora vou falar da minha experiência né já participei de situações onde foi preciso auferir o programa para ver se ele atendia alguma norma eu particularmente não me envolvi nesse processo dado foi desenvolvido um grupo eu acho que não foi ligado ao Inmetro era um outro grupo era internacional foi lá e fez essa verificação pra dar uma certificação ó vocês podem aplicar o que vocês querem né mas me parece que isso é bastante incomum sabe é não vejo isso como sendo o o o o procedimento padrão né e quando deveria ser né eu sei que naquela naquele evento específico que eu citei né houve um curso financeiro a gente teve que pagar alguém pra inferir né então a academia não consegue pagar esse custo esse projeto específico que eu falei tá vinculado a uma empresa então a empresa acolpa esses custos mas academicamente geralmente é comparação com o baseline ou adoção de métricas simples estatísticas que a área aceita e por isso muitas vezes a gente vai pôr na prática mesmo a coisa não funciona no fundo real as coisas são um pouco diferentes tem outra questão desculpa mas as indústrias elas elas hoje com essa quarta revolução industrial né acho que a gente tá indo pra quinta elas têm automatizado todas as suas fábricas e várias hoje essas novas tecnologias têm sido implantadas dentro da maioria dessas empresas aí vocês fazem alguma coisa pra isso vocês têm alguma interação que vocês tenham que olhar uma planta e fazer algum tipo de trabalho em conjunto com a indústria ou não vocês ficam mais na esfera mais acadêmica o estudante típico de pós-graduação a pesquisa desenvolvida por estudante típico de pós-graduação pelo menos aqui na UF eu sei que isso é realidade se não em todas em praticamente todas as pós-graduações que eu tive contato dentro ou fora do país o contato com uma empresa é raro costuma ser um problema que está quente na área de pesquisa percebe-se uma possibilidade de melhoria da técnica eu trabalho com reconstrução uma das coisas que eu trabalho é reconstrução geométrica a partir de imagens você vê lá qual é o estado da arte de reconstrução identifica as lacunas no que está sendo desenvolvido e tenta a pesquisa é tentar preencher uma dessas lacunas agora a porção de trabalhos acadêmicos que também estão vinculados a alguma pesquisa de empresa só posso dizer as que eu participei até hoje as que eu participei só um caso em que a empresa levou para averiguação para usar na prática como um instrumento mesmo que a empresa pode falar não isso aqui é um instrumento de medição como um outro qualquer só que foi feito com uma parte de imagem e tudo mais foi para medição de comprimento de coisas que estavam levando ao ambiente todo o resto 99% dos outros casos só teve um caso mas todos os outros casos não a empresa até aplica na prática as soluções apontadas desenvolvidas academicamente e colocadas eles colocam em produção mas colocam em produção como um vamos chamar assim um indicativo do que deveria ser aquela medição seja uma medição química seja uma medição física de uma distância é um indicativo mas assim o nível de tomar decisão em função dessa medição ela é acaba não sendo nada assim grande a ponto de comprometer a a a a operação da empresa é uma decisão assim do tipo tá é uma opinião vinda da máquina se a da parte dessa desse resultado da medição ali é parece haver alguma coisa fora da conformidade que precise de maior atenção por parte da empresa daí isentam os métodos clássicos e aí os métodos clássicos então acaba sendo aplicado com uma espécie de triagem né e para como triagem a certificação de que a a o resultado ele é ele é quantitativo assim né é acaba sendo desnecessário pelo menos nos projetos que eu participei ok um assunto Leandro que tem também tá um pouco digamos é bastante comentado na parte da metrologia e que envolve essas essas coisas que estão no guarda-chuva da transformação digital né é a questão de digital twins na metrologia isso daí é meio que replicar um sistema de medição que tá no mundo real né pro mundo virtual né e aí e aí essa essa é uma questão que que também tá sendo discutida e buscando e buscando tipo tá indo em pesquisa né mas é uma coisa que eu acho que que talvez seja interessante aí pro pessoal saber né fazer modelos isso na verdade na indústria conheço a a a e dois dois projetos que eu tô envolvido e de certo modo passa por um digital twin tem vários colegas em outras universidades do Brasil que estão em contato com alguma empresa né pra pra desenvolver coisas assim então realmente é um assunto bem quente assim e cheio de problemas a serem tratados cheio de problemas problemas dá um um belo mestrado um belo doutorado sabe questões de ordem prática de que vai desde a aquisição da informação né geralmente por imagens vídeos né algumas coisas com áudio mesmo até a questões de de o volume de dados ser processado né não envolve a medição propriamente dita mas envolve a capacidade de desenvolver software que implemente algoritmos com complexidade tratável e por muitas vezes pra lidar com toda essa quantidade de informação a parte dela é descartada daí qual que é o impacto de descartar essa informação né talvez tenha um impacto na medição final então o estudo desse impacto e a proposição de formas mais leves de lidar com tanto dado quando você trabalha com imagens e vídeos né é tema atual de pesquisa assim é bem legal bem a gente está aqui 15 minutos para o final né eu queria conduzir aqui então meio que encerramento do nosso painel perguntando para vocês aqui se existem mecanismos né de cooperação entre o Inmetro e a universidade não só em relação ao CIE Brasil né mas Inmetro como um todo envolvendo alunos de pós-graduação eu só queria assim a Ana pode falar melhor que ela foi professora né da pós-graduação mas o IMEA também tem uma pós-graduação né mestrado profissional mestrado e doutorado e tanto na área de metrologia quanto na área de biotecnologia não é isso Ana acho que ele tem e assim cooperação o Inmetro pode fazer com as universidades ele tem mecanismos de cooperação existem né Existem vários a divisão de metrologia química de materiais né eles têm essas cooperações né eu sei que tem muito aluno que faz os seus trabalhos de tese né junto né eles vêm lá no Inmetro fazem usam os laboratórios do Inmetro são coorientados ou são orientados no Inmetro juntamente com a universidade isso fora os programas de pós-graduação que existem lá no Inmetro tem tem mestrado e doutorado em metrologia mesmo né que são mestrado acadêmico e tem um mestrado profissional lá em metrologia e qualidade e aí nesses mestrados profissionais que é tanto da área de bio como da área de metrologia mesmo é onde ocorre essa possibilidade de interação com a indústria e estudantes provindos da indústria né então de laboratórios de calibração pessoas da indústria que vêm né e fazem o seu trabalho né defendem lá ficam lá dois anos fazem o seu trabalho junto com coorientação lá da lá no orientação ou coorientação lá no Inmetro e o fruto desse 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 mestrado aí ele é em prol do desenvolvimento ou da da firma que mandou lá o funcionário né no laboratório esse tipo de coisa existe e existe também entre a universidade então são vários né eu sei pelo pessoal da UFRJ né e tem esse tem essas os alunos né tem essas ligações e e aqui você também tem pessoal da bom a PUC com 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 alunos você sabe de algum lado que vem em alguma outra divisão todas as áreas tem pessoas que vão fazer mestrado inclusive na PUC né também o pessoal do mestrado dessas universidades né dos mestrados doutorados tem uma ligação acadêmica com o pessoal da parte de pesquisa lá do Inmetro também então isso existe essa possibilidade né só ver uma área que for de interesse assim né e fazer o contato então supondo que que eu sou um estudante de pós-graduação mas imagino que o contato não seja o estudante que faça seja o seu orientador ou orientadora né então mas então eu sou estudante de pós-graduação com um tema relacionado a metodologia né questões métricas ou especificamente a questões de iluminação que daí envolve o CIE Brasil né faria o que procura um grupo de trabalho no caso do CIE ou manda um e-mail não sei saque a Rubinho geralmente você manda um e-mail para as divisões técnicas da diretora de metodologia científica industrial né o primeiro contato é o primeiro contato geralmente os chefias das divisões as divisões tem nomes assim divisão de metodologia óptica divisão de metodologia mecânica de MEC geralmente isso está no site você manda o e-mail e aí as pessoas vão ter que dizer a área que você está interessado e aí esse é o primeiro contato é diferente de cooperação técnica que é uma coisa mais formalizada no convênio tá mas você eu por exemplo eu fui meu doutorado na PUC eu já estava no Inmetro então assim o Inmetro naquela época tinha um tipo um convênio com a PUC né então os alunos iam os funcionários servidores iam fazer o doutorado lá mas uma pessoa da UF pode fazer um pode fazer uma parte da sua da sua tese em metodologia tem que só entrar em contato com as pessoas com a área definida né que área e se o Inmetro tem geralmente as pessoas aceitam as pessoas façam mestrado complementem o seu mestrado para a metrológica mas também tem colaboração em metro é sempre colaboração científica sempre bem vinda né sim do ponto de vista acadêmico né desse pelo menos essa dupla né orientando orientador de ter o acompanhamento de alguém de uma organização especializada em metodologia né é muito bem vindo assim porque ajuda a não cometer erros crassos assim que podem comprometer a pesquisa acho que que ter esse pode de ar que o Inmetro vai ter né a pessoa dentro do Inmetro vai ter se os processos desenvolvidos estão de acordo com o que se espera o resultado vai ser oferido como se espera acho que é fundamental para o sucesso no fim sem isso tá vai publicar um artigo mas com isso talvez vai publicar um artigo e a técnica desenvolvida pode entrar no mundo real que é essa distância entre resultado acadêmico e resultado acadêmico aplicado acho que essa essa parceria pode auxiliar muito nesse sentido eu acho importante ter estudantes porque eles são na verdade são o futuro né e assim o curso técnico o Inmetro tem um curso técnico também e assim tem algumas pessoas falavam tem gente que acaba não ficando na metrologia mas eu acho importante porque essa pessoa mesmo não ficando na área metrológica ela vai disseminar essas informações vai falar corretamente as unidades e tudo e vai disseminar essas informações metrológicas corretamente né onde ele vai trabalhar então mas assim o Inmetro está sempre aberto a cooperações técnicas e recebimento de de estudantes Professor Marcos o Thiago enviou um link ali no chat privado você poderia passar para o eu botei o link dos laboratórios que é porque era o assunto que vocês estavam falando na verdade agora eu vou colocar mais um link que é que é o da do CE que é uma propaganda do CEBR do CE do CE Brasil que é como faz para se afiliar e tal né como é que funciona a filiação e e o que isso implica não isso implica é bom na verdade tem dois modos né tem o modo o modo afiliado e o modo membro o modo membro efetivo e o modo membro afiliado o modo membro afiliado ele é mais indicado para realmente quem está só querendo acompanhar às vezes a gente vai distribuir alguma documentação de o que que tem de novidades de grupo de comitês técnicos e tal se a pessoa não quiser ficar olhando toda hora lá o site da CE a cada periodicamente a gente tenta divulgar e o e o outro que é o membro efetivo é quando a pessoa já já se interessou para um comitê técnico e escreveu lá para o chair do comitê técnico e vai participar daquele comitê técnico daí ela já pode se candidatar lá para ser membro efetivo e isso daí então ela é membro efetivo o que que ela precisa pagar não precisa pagar nada zero reais ela solta ela paga com o trabalho dela para contribuir para aquele comitê técnico mais ou menos essa que é a ideia e aí o benefício que ela tem é quando ela precisar além do benefício da interação com todo aquele grupo de especialistas de vários outros lugares de vários outros países como a gente já comentou ela também tem acesso a publicações da CIE outras publicações também com um certo desconto que é bem significativo acho que é 66% um terço do valor acho que é e basicamente é isso né Akira não sei se eu ia é é um valor bem significativo quando você vai comprar ainda mais que em euros né é mas essa que é que é a questão de participação né nos fóruns e você comitês legal bem estamos aqui no limite do tempo faltam 5 minutos para havia sido agendado né das 6 às 8 nesses 5 minutos caso alguém da plateia tenha alguma alguma colocação alguma pergunta né fique à vontade vou dar aí um um tempinho para vocês se manifestarem bem não sei quanto tempo eu aguardo isso aquele silêncio assim é caso alguém também tenha alguma pergunta pode direcionar para ti tu nos encaminha ah perfeito pode depois alguma é um bom mecanismo envia um meio para mim bate aqui na minha porta conversa e eu caminho para para todos aí isso se alguém quiser visitar o Inmetro também manda para a gente a gente passa em várias áreas visitar os laboratórios isso é bem legal a gente costuma receber grupos lá de universidade de outras instituições de pesquisa de cursos é legal é interessante interessante mesmo aham não sabia que tinha essa possibilidade eu tive recebendo eu vou colocar a minha lista de tarefas é a minha lista para conhecer é legal visitar os laboratórios é muito bom bacana bem então então encerrando aqui o painel né espero que que a pateia tenha gostado aí do assunto eu gostei bastante assim aprendi bastante aí sobre coisas já estavam familiarizadas claro mas muita coisa que eu não sabia e a Kira Thiago e a Ana Paula vieram trazer aí né em relação a CIE a Unmetro e tudo mais então agradeço aqui imensamente a participação de vocês obrigado por aceitarem o convite né de compor esse painel e e assim né nos despedimos aqui do nosso público nossos alunos que semana que vem começam as aulas aqui na na pós-graduação e vamos ver aí na na disciplina de visão computacional vamos ver quem desses alunos estavam aqui que estão na disciplina estão aqui presentes vou trazer essa discussão para a sala de aula né e quem sabe essa discussão no contexto de visão computacional faz uma visita aí para ver o que formas de estreitar relações entre os docentes e discentes daqui e os pesquisadores daí ok tá certo ah eu agradeço muito o convite né e foi uma boa oportunidade de divulgar né o nosso trabalho e a CIE né a CIE deu espero que os alunos que estavam aí nos ouvindo que eles tenham apreciado muito obrigada a todos muito obrigada Leandro obrigada Leandro eu também gostaria de agradecer aí pelo convite acho que foi bem interessante também eu acho que também aprendi a gente sempre aprende né nesses bate-papos e aprendi bastante com o Leandro aproveitoso para todos e espero que seja para os alunos também é uma coisa interessante é de repente a gente assistir algumas apresentações dos seus alunos acho que seria interessante e também vocês assistirem apresentações nossas de projetos que a gente faz eu acho que também é legal do pessoal da área de cumprimento do pessoal da Ana na área que ela trabalha de resquisa então assim tem sido bastante frequente que as defesas elas aconteçam de forma híbrida ou completamente à distância porque trazer o o o membro externo da banca é um tanto caro e não só a questão financeira mas questões de ordem prática porque se você vai participar de uma banca em outro estado você perde aquele dia de trabalho de reconectar desde a desde a pandemia acho que não não tive nenhuma banca completamente presencial e nesse sentido fica fácil mostrar o que tem sido feito nós não temos a regularidade de seminários com os alunos apresentando o estado das pesquisas antes da conclusão mas temos as defesas que são públicas então nos próximos que eu tiver eu vou enviar para vocês o resumo do que é o trabalho o link e daí estão convidados a participar é porque é assim que você consegue às vezes fazer uma interação dentro do teu projeto de pesquisa com o que o outro está fazendo também acho que é importante obrigada Leandro obrigado então acho que com isso encerramos aqui o painel uma boa noite a todos e todas e bom início de aulas na semana que vem tchau